GINÁSE DA BAÍA Há nos espelhos a considerar, dois casos quando a imagem se formar. Caso primeiro, um ponto é que se tem. Ao segundo, um objeto é que convém. Seja a figura abaixo que se vê, o espelho seja a linha beta-C. O ponto F, um ponto dado seja. Como o raio incidente, R se veja. O raio refletido vem depois, e o raio luminoso ao ponto 2. Foi traçado em seguida o anormal. O ângulo 1 de incidência a R igual, olhando em direção de R segundo. A imagem vê-se nítida no fundo. No prolongamento luminoso o raio que o refletido encontra de Sosleier. Dois triângulos então o espelho faz. Retângulos os dois ambos iguais. Iguais porque um cateto tem comum, dois ângulos iguais formando um. Iguais também porque seus complementos. Iguais serão conforme os argumentos. Quanto a graus, A mais I possui 90. B mais J, outros tantos apresentam. Por vértices opostos, R e J são iguais, assim como R e I. Mostrando e demonstrando o que é mistério. I é igual a J, como se quer. Os triângulos iguais viram-se assim. L2, P2, iguais. Isto se exprima. Imagem de um ponto. Atrás do espelho plano, então se forma. A imagem que é simétrica por norma. Imagem de um objeto. Simétrica, direito e virtual. E da mesma grandeza por final. Melhor explicação ou mais segura? Encontra-se debaixo da figura. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti